TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito Para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por Ele Quem nele crer, não é condenado, mas quem não crer, já está condenado Porque não acreditou no nome do Filho unigênito Ora, o julgamento é este A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz Porque suas ações eram más Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz Para que suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz Para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Estamos celebrando neste final de semana O quarto domingo da quaresma E ouvimos Jesus no diálogo com Nicodemos Falando da dimensão da sua cruz Da sua morte, especificamente morte na cruz Jesus compara neste Evangelho A passagem da serpente Que foi feita de bronze Colocada numa haste E aqueles que eram picados pelas serpentes Olhavam para essa serpente E ficavam curados Então, Jesus fala Assim como, naquele período O povo de Israel que foi desobediente Reclamou Deus enviou as serpentes de fogo Para castigá-los pelo mal que eles estavam praticando Jesus disse Eu também serei levantado Para que aqueles que olharem para mim Poderão ser salvos Então, meu irmão, minha irmã Amados e amadas de Deus O texto é bem claro Pois Deus amou tanto o mundo Que deu seu filho inigênito Para que não morra todo que nele crê Mas tenha a vida eterna Então, nós vemos bem claro Que Deus não veio para condenar o mundo Mas para salvar E somente Quem pode salvar a humanidade É o próprio Deus Jesus que veio assumir a nossa humanidade Mas não perdeu nada Da sua divindade Veio para nos salvar Veio para nos mostrar A graça do cuidado Da salvação A graça do cuidado de Deus Por meio de nós Para nós Meu irmão, minha irmã Quando olhamos para a cruz A cruz de Jesus Olhamos o sinal da nossa salvação A cruz a partir de Jesus Não foi mais um instrumento de condenação Mas de salvação Agora Jesus Deu a sua vida por nós Jesus Assumiu Morrer no nosso lugar Morreu a nossa morte Salvou-nos da condenação Eterna Nos deu o direito De herdarmos o céu Mas é preciso Seguir Aqui o que fala O Evangelho Quem nele crê Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porque não acreditou No nome do filho No ingênito Então é bem claro Para que essa salvação Aconteça Para que toda a graça Do céu Da vida eterna Aconteça É preciso que a gente Acredite Eu preciso crer A graça Já me foi dada Mas o acreditar Ter fé E assumir isso É a necessidade Que o ser humano Tem De aceitar Essa salvação É a mesma coisa Meu irmão Minha irmã Alguém está com uma doença E o médico Prescreve Um remédio Para aquela doença A prescrição A prescrição Do remédio É a salvação Ou a cura Daquela doença Mas se a pessoa Não tomar o medicamento Não vai acontecer A cura Ah, mas o médico Receitou Só a receita Do medicamento Não resolve Precisa a atitude De tomar o remédio O medicamento A mesma coisa Em relação A salvação Jesus nos deu A graça do céu A graça Da vida eterna Mas é preciso Que o ser humano Queira A salvação Se o ser humano Não aceitar A salvação de Jesus A morte de Jesus Na cruz Vamos dizer Eu creio Senhor E eu tomo isso Como Verdade Para a minha vida Essa salvação É em vão Porque não é automático O que muita gente Pensa É automático Eu não preciso Fazer nada A gente só precisa Fazer uma coisa Uma única coisa Aceitar Que Jesus Morreu na cruz Pela nossa Salvação Acreditar É só isso Que o Senhor Pede De 100% O Senhor Fez 99% Para nós Sobrou 1% Mas esse 1% Cada ser humano Precisa fazer Então o Senhor Nesse domingo Está nos dando Essa graça Da gente poder Contemplar Olhar A nossa salvação Olhar a graça Que o Senhor Tem reservado Para nós Por isso Meu irmão Minha irmã Nós precisamos Praticar As obras De misericórdia Por quê? Porque Nós Andamos na luz Somos Da luz Então quem anda Na luz Pratica as obras De caridade As obras Da luz Então nós precisamos Deixar que Essa graça De Deus Principalmente Nesse tempo Da quaresma Nós que estamos Caminhando Para O fechamento Da nossa Quaresma Estamos A cada Domingo Nos aproximando Mais Da grande festa Da festa Da Páscoa Da grande festa Da ressurreição É preciso ir preparando O nosso coração É ir deixando As obras As trevas E ir caminhando Para As obras Da luz O Senhor vai nos dando Essa graça Tempo de conversão Tempo de mudança De vida Tempo De ir assumindo A nossa cruz Assumindo A partir da cruz De Jesus Também as nossas cruzes Para A nossa salvação E que nós Não deixemos De aproveitar Esta graça Que cada um Aproveite este momento E toda vez Meu irmão Minha irmã Que nós olharmos Para a cruz Olhemos Com essa confiança Por isso Papa Francisco Nos orienta Que todo cristão Católico Deve ter uma cruz Em casa Uma cruz Principalmente Na entrada Da sua casa Para que quando Nós Chegarmos E olharmos Para essa cruz Lembrarmos Foi através Da cruz De Jesus Que eu fui salvo E também Para que Quem passar Possa olhar Esta casa E ver E lembrar Nesta casa Tem alguém Que acredita Em Deus Tudo bem Pode pensar Ah não É só um símbolo Externo Sim Sim Mas muitas O mérito É só um símbolo Que aprendamos Que aprendamos Isso Que vivamos Isso Que valorizemos Isso O que é valorizar O sacrifício De Jesus Na cruz Procurar Uma vida De santidade Pecar menos E procurar Viver De forma Santamente É assim Que nós Valorizamos É assim Que nós Deixamos Que Esta graça Nos alcance Procurando Viver uma vida Digna Da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Possa abençoar Você Abençoar A sua casa Abençoar A sua família E que a cruz De Jesus Possa Estar sempre A sua frente Para Te mostrar Mostrar a todos A sua casa Da sua família Que nós Valemos muito Nós valemos O sangue Do nosso Deus Que pela intercessão De Nossa Senhora E de Santo Agostinho O Senhor te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Amém Salve Maria